Já estamos de volta com o seu estilo de vida e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo conversando sobre os bebês. Doutora, quando eles começam, por exemplo, a balvanciar algumas palavrinhas ou alguns sons, né, que na realidade não são palavras formadas ainda, o que isso significa? Eles já estão tentando se comunicar ou é só ali mesmo um barulhinho que faz aqui que não tem tanto significado? Como que a gente pode classificar isso? Isso faz parte do desenvolvimento da criança. E é importante porque quando eles começam, esse aí a gente chama de lalação, né, que é a primeira linguagem do bebê, uma linguagem incompreensível ainda, e ela associa muito isso ao riso, ao sorriso. Então, quando a criança está feliz, quando ela é estimulada pelos pais, ou quando eles veem alguma coisa que as agradam, eles sorriem e balbuciam ao mesmo tempo. E dá esses gritinhos que você fala. Com o passar do tempo, essa lalação vai se intensificando e associada ao sorriso, e em torno de seis meses de idade, a criança já começa a dar gargalhadas. Nós temos uma participação também do Joás, ele diz assim, meu filho quando dorme fica se assustando, isso é normal? Chama-se reflexo de moro, ou reflexo do abraço. E esse é um reflexo que todo recém-nascido, normal, apresenta. Ele tem que ser simétrico, e algumas vezes ele termina com o choro, e ele vai, com o passar dos meses, diminuindo esse reflexo, até que por volta do quarto mês de vida ele desaparece. Então é normal não que você se assustar, né? Não. Normalmente as pessoas costumam dizer, no senso comum, a gente costuma dizer que são os anjos maus, né? Que quando ele está sorrindo são os anjos bons, e quando ele não está sorrindo são os anjos maus. Então a gente acaba encontrando justificativos para aquilo que de repente não conhecemos tão bem. É verdade. Isso pode acontecer, se houver um barulho muito forte, por exemplo, ou se você faz um toque, por exemplo, com a mão gelada na criança. Enfim, existem certos estímulos que vão desencadear esse reflexo. Doutora, os bebês sonham? Sim. Como todo mundo. Eles sonham, é. E às vezes eles sorrirem quando existem células cerebrais, que ficam muito próximas da região lá que controla o sono, e faz desencadear isso, geralmente na fase reino do sono. Quando esses bebês, por exemplo, querem comer, quando eles já estão numa idade um pouquinho mais avançada, eles começam a pedir, ou então a apontar e tudo mais, isso classifica que eles já estão... O que é que tu consideras idade avançada na criança? Tem que ter tudo exato, né? Só para a gente situar, porque existem fases no desenvolvimento da criança. Então vamos mudar a pergunta. Aí se tu me deres uma idade, facilita. A partir de que momento, então, eles já são prontos e preparados para começar a apontar e pedir as coisas de uma forma que a gente entenda que realmente é aquilo? Isso vai acontecer, geralmente, depois de um ano de idade, ou em torno disso. Depois de um ano. Antes de um ano, então, é só uma tentativa de interação. Porque aí começa o entendimento da criança, né? É um aprendizado. É óbvio que crianças que são muito estimuladas pela família podem antecipar esse momento. Vou te dar um exemplo. O andar. Tem criança de nove meses que anda dez meses, onze meses. Enquanto isso, eu tenho criança que está completando um ano no dia do aniversário e ainda não anda. E alguns pais ficam desesperados por isso, né? Exatamente, mas aí isso é normal. Nós temos mais uma pergunta do Arlen e ele diz o seguinte. A mulher moderna terceirizou a criação dos filhos, a creches, avós e etc. Para ingressar no mercado de trabalho, quais os prejuízos da ausência da mãe no desenvolvimento do caráter da criança e o tempo certo para a mãe colocar a criança na escola? Bom, a criança precisa de uma pessoa que a ame, que interaja com ela, que lhe dê carinho, que satisfaça todas as suas necessidades. É óbvio que a pessoa ideal para esse papel é a mãe. Mas nós sabemos, no momento em que nós estamos vivendo, em que a sobrevivência da família depende do trabalho da mulher. Certo? Porque já não é mais o homem que provê 100% do necessário, infelizmente. Quando isso é possível e a mãe, ela vai ter até o direito de escolher se ela quer ficar o dia todo com seus filhos. E tem muitas que tomam essa decisão. E para mim é uma decisão sábia, porque os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento da criança. Mas nós temos que entender que existem mães que têm outras necessidades e que, apesar de quererem fazer, não podem fazer isso. Mas é muito importante. Os três primeiros anos de vida da criança são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento psicológico dessas crianças. Elas têm um momento em que a gente orienta as mães para elas saírem, não estar o tempo todo com o bebê. Para quê? Para preparar o bebê para essa separação. Então, a fase de socialização da criança, que é em torno de três anos, é a idade que eu recomendo mínima para colocar uma criança na creche. E dentro dessa creche, ela vai passar por várias experiências, né? Diferentes do que em casa. Porque muita gente também tem essa ideia de que vai retardando esse período da escola, da creche, da socialização, acreditando que a criança não vai sofrer tantos danos assim. Mas existem experiências que, em casa, sozinha, ou mesmo com um único irmão, ela não vai ter como teria na creche com outras crianças, né? Bom, o importante, como eu falei, na creche tem que ter pessoas que sejam as mães substitutas daquelas crianças. E que a gente pode chamar desse jeito mesmo. É, mães substitutas. Elas têm que desenvolver o papel da mãe substitutas. Quando isso não acontece, aí nós vamos ter problemas, certo? E às vezes, mesmo em casa, as crianças não recebem a atenção de quem fica com elas. Por exemplo, existem pessoas que colocam a criança na frente da televisão e vão fazer o que elas querem. Então, aí é babá eletrônica. E isso é péssimo para a criança, né? Para o seu desenvolvimento. Tem que ser com pessoas, pessoas, pessoas. E, infelizmente, atualmente, os pais dão muito tablet para as crianças pequenas. E, não sei, eu não acho adequado isso aí. Eu acho que tem que ser para uma criança mais nova. Dentro desse quadro de que elas precisam arrumar um jeito, porque, na realidade, quando elas não têm atenção, elas precisam encontrar uma forma de interagir com alguma coisa, com o mundo, ou de brincar, de se distrair mesmo. Encontram atenção em outra coisa ou buscam por outra coisa para dedicar o seu tempo e a sua atenção, já que alguém não está recebendo, né? E aí a gente vê muita criança brincando com a mão ou com o pé. Isso é normal ou é realmente a busca por uma atenção que ela não tem? A criança está conhecendo o seu tempo. Mesmo quando criança? No início da vida, para a criança interagir com o meio ambiente, ela tem que pegar, ela tem que pôr na boca, ela tem que morder. Entende? Então, eu digo sempre, a criança conhece o mundo através da boca nessa idade. Porque ela ainda não tem o sentido do tato desenvolvido. Entre três, quatro meses, é que ela vai aprender a levar a mão para pegar um objeto. Então, ela explora o seu corpo. Então, quando ela conhece as mãos, daqui a pouco, mão na boquinha. E vai até que vai pôr o pé na boca. Entre, em torno de cinco meses, a criança é capaz de pegar o pezinho e pôr na boca. Então, é exploratório isso aí. O choro pode significar várias coisas. Ah, o choro. É muito importante o choro, né? Num bebê recém-nascido, por exemplo, os pais ficam desesperados com o choro do bebê. Mas acontece que o choro do bebê nessa idade é a única linguagem que a criança conhece. Ela chora quando ela quer atenção, ela chora quando está com fome, se a fralda estiver encharcada de xixi ou de frezes, a criança chora, que ela fica extremamente incomodada e pode sofrer assadura se não for trocado logo. Ela chora porque quer um aconchego. E se ela estiver com algum mal-estar, ela também vai chorar. Compete aos pais fazer um checklist quando o seu bebê está chorando. Eu não vou pensar que é fome, porque tem criança que ficou obesa, que a pobre da criança não pode chorar, que ou é levada para o peito, ou é levada para a boca, ou enfia uma chupeta na criança. Enfim, a atitude dos pais, ao invés de procurar saber qual é a causa do choro, é tapar a boca da criança para ela parar de chorar com qualquer coisa que esteja a mão. Pode ser alimento, pode ser chupeta, e isso não vai ajudar o bebê. E o interessante, doutora, em relação a essa questão da obesidade, é que muitas vezes os pais não entendem, né? Mas ele não come nada ainda, ele só mama. E ainda assim ele está acima do peso, mas o leite que ela está dando está nutrindo, sim, como qualquer outro alimento, né? Exatamente. É uma super oferta, e a criança tem uma necessidade calórica. Se ela for superada, essa criança vai engordar muito. A mesma coisa de quantidade de alimento. Os pais põem uma determinada quantidade de alimento, ou no prato, ou ainda na mamadeira, e a criança tem que tomar tudo aquilo. Porque ela acha que o que ela colocou é o normal, é o que a criança precisa. Mas as crianças têm um termostato que regula a saciedade da criança. E muitas vezes os pais ficam adulando, ficam insistindo, que não é para deixar resto no prato, e essas crianças vão sendo... É uma verdadeira lavagem cerebral. Muitas ficam obesas na vida adulta. Muitas se incomodam de ver sobrar um resto do alimento no prato, porque elas foram condicionadas a isso a vida inteira. Essa questão da reação, né? Por exemplo, de você fazer uma carinha bonitinha, quando a criança aprende que isso realmente mexe com os pais, ou que mexe com os adultos que estão à volta dela, e ela começa a utilizar isso como moeda de troca. Eu quero um chocolate, então eu faço uma carinha assim bonitinha, que com certeza vai conquistar quem está aqui do meu lado, e essa pessoa vai me dar o chocolate, não vai conseguir resistir ao meu charme. Isso pode acontecer? Com certeza. As crianças vão conhecendo os pais no dia a dia, e chega num tempo que elas manipulam os pais, para obter o que elas querem. Então os pais têm que tomar muito cuidado, porque com o passar do tempo, a criança passa a ser uma verdadeira tirana, exigente, bate o pé, chora, se joga no chão, quando não é atendida no que ela quer. Doutora, muito obrigada pela sua participação, gostaria que a senhora desse uma dica para os pais que estão em casa, que estão passando por essa fase do sorriso, do susto, do choro, que às vezes se desesperam, que não sabem o que fazer, ou mesmo para aqueles que acham que é natural sim, e que reagem a isso de uma forma boa. É muita atenção olhar a criança, sorrir para a criança, acariciar a criança, satisfazer suas necessidades. Saibam que houve uma experiência no orfanato, em que eles dividiram as crianças em dois grupos. Umas que tinham todas as suas necessidades físicas satisfeitas, no que tange a alimentação, o banho, a roupinha, o aquecimento e tal. E as funcionárias não conversavam com essas crianças. O outro grupo, as funcionárias, tudo o que iam fazer com a criança, elas conversavam, brincavam com a criança, enfim, estimulavam. E o que aconteceu depois de algum tempo? Nesse grupo que não recebia estimulação, muitas crianças morriam mais cedo, adoeciam mais, enquanto que o outro grupo recebia mais atenção e carinho, além das suas necessidades fisiológicas, essas crianças cresceram e se desenvolveram muito bem. Daí a importância de você não estar fazendo as coisas mecanicamente, como obrigação. Você tem que ter isso como um prazer, uma forma de interagir com o seu filho e de estimular o seu filho a ter uma saúde física, mental e social perfeita. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E se você ainda quiser conversar conosco, é só enviar uma participação para o nosso número, 92 Código de Manaus, 98114512. A gente vai para um breve intervalo,